O que é que eu sou a curir, se eu venho cantando aqui Eu me sinto de sombra, se eu venho de pensar Eu tenho de mim assim, se eu venho cantando aqui Eu me sinto de sombra, se eu venho cantando aqui Eu me sinto de sombra, se eu venho cantando aqui Eu sou de sombra, eu venho cantando aqui Eu venho cantando aqui Eu venho cantando aqui Eu me sinto de sombra Eu te amarei, eu me sinto de sombra Amém. Amém.